Rune da CR e crede, netinho da mídia, nordeste do esporte, toda a galera massa de forro na folha, história Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos Nossas idas, em minhas mãos agora, a cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora, e o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nasça, só tu rasgar, e um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Varendinha, pé de cana, Alex da mídia, facinho divulgações Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história Cometi a loucura de nasça, só tu rasgar, e um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Juninho CDs, Beto CDs, Lucas atualização